Para restaurar é preciso conhecer o artista que fez Quem conhece o coração do Pai? Qual é o único ser que está em nós que conhece o coração do Pai? Jesus que revelou e o Espírito Santo que continua na história Por isso que Colossenses capítulo 3 versículo 8 diz Que agora que nós deixamos de lado o pecado, as coisas velhas E estamos buscando as coisas do alto Acontece um processo de restauração Essa restauração vai acontecendo constantemente Acraseado, imagem daquele que nos criou O Jesus, o projeto original Maria, o projeto original Falar que Maria foi concebida sem pecado Que ela é assunto ao céu, é isso Que Maria ficou a vida inteira igualzinha Perfeitinha, sem nunca ter se estragado A imagem dela pode até estragar Pode até se quebrar como fizeram com a imagem aparecida Mas ela, a imagem perfeita A imagem visível do Pai Porque ela é a imagem visível do Filho Ela nunca, 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 nunca se deteriorou Ela nunca se estragou Ela nunca se corrompeu Ela foi sempre nova Sempre restaurada Ela é modelo de restauração para o ser humano Dizer que Maria é assunto ao céu E hoje é a festa da anunciação de Nossa Senhora Foi o anjo que disse para ela Ave, feliz, puxista, cheia, repleta, plena da graça É assim que o ser humano precisa ser Se eu quero ser feliz de fato Eu tenho que ser cheio dessa graça Não tem outro jeito